Nesta quarta, a sessão da tarde apresenta uma divertida história, como um dragão, a maior fera das artes marciais batendo de frente com uma periposa quadrilha, um mestre na arte de arrumar confusão, lutando contra o crime nas ruas do Japão. E você vai se divertir com essa história de amor, só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão, acabou na mira da máfia e não sabe nem porquê. Ele adora se meter em confusão e vai fazer esses malfeitores se darem mal pra cachorro. Prepare-se para muita encrenca, porque eles são como um dragão, filme inédito. Nesta quarta, na sessão da tarde.